Meu amor, essa é a última maquiagem que a gente vai gravar no dia Bebê, eu e a Xuxinha estamos aqui, lindas, plenas e maravilhosas, gravando um monte de vídeo pra vocês E olha o que a gente vai usar hoje, ó, sombra metalizada, que não sai da vida Eu tava aqui olhando as coisas aqui, a gente tá ensorocada hoje gravando os vídeos A gente tava olhando as coisas aqui, a Xuxinha falou, olha essa maquiagem daquilo lá Eu falei, hum, vamos tá fazendo uma sombra metalizada? Vamos lá, uma sombra prata? Eu acho que prata pra ficar cafona é assim, ó, é um pulo, um passo Se vocês não trouxerem vida pro olho da sombra prata, é muito fácil de ficar ruim Então junta todas as maquiagens e vem se divertir comigo, que vai ser lindo Você pode se jogar em festival, festa, fazer uma maquiagem durante o dia Coloca uma roupa mais all jeans, sabe, total jeans E faz um olhão lindo que vai tá, vai tá cool, vem Mulher, se embora fazer esse vídeo, eu acho que essa make tá muito cool Nossa, os cachorros tão loucos, gente Os cachorros tão loucos, os cachorros tão loucos, porque a maquiagem tá louca Junta a sua palheta que você tiver, pega a sua palheta mais colorida, que tiver o rosa mais colorido de todos E essa sombra prata aqui Se você não tiver essa sombra, que é da Criolan, você vai criar um e eu já vou te ensinar a conta Mas seguinte, tá vendo que eu já tô até com o olhinho maquiado aqui? Eu vou aproveitar, vou fazer a maquiagem em cima desse olho, a gente vai transformar e vai fazer outro make Vou pegar a palhetinha da Uda e vou usar esse tom aqui, que é o mais rosão de todos Aí ó, vou pegar esse rosão aqui e vou misturar junto com esse pink que eu mostrei pra vocês Aí mulher, você vai pegar o KP10 e ele tem esse espação aqui ó, se liga no Merchan da Saad aqui ó Ele tem esse topo retão, então aproveita ele na pálpebra ó, deixa ele rolar, deixa ele correr aqui Você vai passando bem próximo do sobrancelho, depois só com o dedinho você faz assim ó Já era, já tá esfumada Você precisa ter uma sombra pink? Ai não tem, o que você vai fazer? Pega um blush rosa, olha esse aqui da Ruby Rose ó É rosa, tá vendo? Não vai ficar exatamente o mesmo tom, mas é cor de rosa É esse que vale, a combinação, aí eu vou pegar um outro... Calma aí, cadê pincel? Calma aí, cadê pincel? Cadê pincel? Já achei hein? Você vai pegar uma sombrinha bem clarinha que você tiver, eu vou usar da mesma palheta Essa palheta é da Natasha Denona, maravilhosa, essa palheta é cara Filha, pensa numa maquiagem cara, mas vale muito a pena tá, quem quiser ter sombras muito pigmentadas Agora mulher, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro pincelzinho que é o KP4 da minha coleção E aí eu vou usar essa sombrinha aqui ó, uma amarela, você pode pegar qualquer uma que você tenha de qualquer palheta E vou passar aqui na bordinha ó, só pra dar um degradê Agora mulher, eu vou pegar essa sombra aqui que é a Supra... Supra Color... Aqua Color Metallic Essa é a Silver E eu vou usar o meu pincel KP8, babinhão aqui Ela já é bem cremosa, mas ela tava mais sequinha Se você não tiver, amor, o que você faz? Pega um gelzinho assim, olha aqui, esse aqui ó Esse é da Inglot, mas tem vários Duraline assim Esses gels que você coloca em cima da sombra ou do blush, qualquer coisa, e ele fica molinho Se você pinga essa gotinha em cima de uma sombra, por exemplo, compacta, vai virar uma pastinha, entendeu? Aí você arrasa, pega aí com o pincel e ó, vai esfumando de leve E aí você vai me falar, Mariana, onde é que eu vou usar essa sombra maluca? Que olho é esse, filho? Você tá achando o quê? Tem gente, gente, que vai achar tão normal, que já é mais exótica mesmo Vai se jogar e vai passar na balada Agora que a gente tá nessa época de festival, é super moda Vocês viram o maquiador da Kardashian usando cor nela? Tá mara! Agora, mulher, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma canetinha delineadora, vou usar essa aqui da Artistry, que eu adoro Vou puxar aqui, ó, e vou pintar, fazer um delineado bem rente à raiz dos cílios e vou pintar já aqui em cima dos cílios Aí, só pra dar um acabamento, tá? Deixar bem redondinho A sombra é mais marcada mesmo, mulher, não fica achando estranho isso, ó O côncavo fica mais marcado, é a proposta Por isso que dá pra ver a diferença de tonalidade, mas olha a hora que olha, assim, quando tem uma coisa mais artística Aí, mulher, eu vou pegar esse lápis aqui da Miss Pink, vou usar aqui Eu já tinha usado na outra maquiagem, mas eu vou reforçar Vou deixar cair um pouquinho pra baixo E aí, mulher, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, tá vendo? Que parece meio roxo, com um pouquinho de rosa e vou esfumar Porque aí perto do lápis preto, o olho vai ganhar uma cintilância, um formato, ó Tem uma pegada nos 80, né, gente? E tinha uma coisa mais extravagante Tô reforçando um pouquinho de rosa aqui Vou pegar um pozinho 01 da Vult Vou passar aqui embaixo Mulher, ó, uma revelação das coisas que eu sempre faço nas maquiagens Toda vez que eu tô terminando, eu volto um pouco com os pincéis que eu já utilizei, sabe? Mandando cara de novo Blush, eu acho que é uma das primeiras coisas que a pele absorve 100%, então vai ficando um pouquinho sem tonalidade E o batom, só pra vocês saberem, eu usei o elegância da minha coleção Agora me segura, minha filha, eu só vou usar batom da minha coleção E agora eu não tenho só mais 6, eu tenho 12 cores E as 12 podem se encaixar perfeitamente no seu dia a dia, na sua maquiagem Por que não? Procure as melhores lojas de cosméticos do país Pra você ficar muito mais feliz Nossa, que bom! Nossa, que bom! Nossa, que bom! Nossa, que bom! Opa, parece que sujou aqui Muita emoção, eu fui ficando, né, animada demais Faz assim, ó Uhum Pronto, eu saí aqui já é o suficiente pra não borrar mais seu dente Espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem mais moderna mesmo Mais exótica, diferentona Eu acho que sombra monocromática também, cor tá com tudo Aproveita, pega um tom só azulão, rosão Ou só metalizado, ou só dourado, sei lá Se joga Um beijo muito especial Espero que vocês tenham aproveitado Me inscreve aqui embaixo Comenta, dá like, compartilha Seja mais amiga, boa, tia, mãe, o pai Todo mundo vai me ajudar muito Até o próximo Tchau!